Olá meu muito bom dia pra você ao vivo aqui da cidade de Matão direto do bairro Cardim 2 Olha para o jornal TVM e Saudades FM Gente, já estamos aqui ao vivo com o ganhador do último domingo do IP Saúde Ribeirão Ele acreditou, comprou e ganhou, foi carimbado com a sorte e leva pra casa o terceiro prêmio Dá uma olhada nessa premiação aqui gente Uma moto Honda CG 160 0km Start novinha Ô João, você tá de moto nova João? Graças a Deus, Deus abençoe né Como é que tá esse coração aí? Ah, muito feliz, graças a Deus né Feliz e tranquilo ou feliz e emocionado? Feliz e emocionado né, tem que ficar emocionado né Dá pra emocionar né João? Com certeza, com um prêmio desse né Você não tinha moto? Nunca Nunca teve? Nunca teve Nunca comprou uma moto? Não E como que é ganhar uma moto sozinho João? Com apenas 10 reais? 10 reais, é muito emocionante né Quando você comprou o seu título, no dia que você comprou, você sentiu alguma coisa diferente? Você sentiu, ah eu acho que essa semana vai dar certo Não, não, a gente tipo assim, a gente é muito pé frio, entendeu? A gente nunca espera chegar essa sorte de grande pra gente, entendeu? Você comprou e esqueceu o título? Sim, esqueci Não marcou? Ficou na gaveta Não acompanhou o programa? Não, não, não E quem deu a notícia? O colega meu, onde que eu comprei, no depósito dele O depósito Bias ligou pra você e falou João, você ganhou no IP Saúde, João, terceiro prêmio é uma moto zero A ficha caiu na hora? Não, não acreditei também Não acreditou? Não acreditei E quando veio a confirmação do IP Saúde? Aí sim, aí eu falei, não, agora eu ganhei mesmo Opa, agora a ficha caiu, agora eu tô de moto, é minha, sozinho, dividi com ninguém? Sem dúvida, sem dúvida Aí o domingo foi melhor? Pelo amor de Deus, teve até churrasco né? Teve churrasco? Teve Ô maravilha João, comprando IP Saúde há quanto tempo? Dois anos Dois anos? Sim E domingo agora, deu certo? Graças a Deus, chegou a minha hora né? Deixa um recado aqui João, pra quem compra IP Saúde Ribeirão e ainda não ganhou? Pode continuar comprando que a sua hora vai chegar, como chegou a minha Espero que segunda-feira eu esteja lá outra vez né? E você vai continuar comprando? Já comprei a minha já Já garantiu? Certeza já Da próxima semana? Com certeza, 350 mil Ô premiação dos meus sonhos Gente, confere comigo a premiação no próximo domingo Tem 10 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio 50, 50 giros da sorte Cada giro valendo 1.500 reais E o quarto prêmio, uma bolada que o João já falou né João? Quanto que é? 350 mil 350 mil reais no quarto prêmio do próximo domingo Gente, 350 mil só no quarto prêmio Garanta já o seu IP Saúde no ponto de venda mais próximo E boa sorte pra você Comprando IP Saúde Ribeirão Você contribui com o Hospital de Câncer de Barretos Hospital de Amor Fundação Pio 12 Que tem hoje o maior e melhor centro oncológico 100% gratuito do Brasil Adquira já o seu E boa sorte Não esquece, próximo domingo 350 mil Valeu! Obrigado!